Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Com a Eco 2004, completona, com airbag, R$ 24,900. Aqui eu tenho o que? É uma picape-estrada. Estrada 2009, completa, R$ 27,900 hoje. E fechando a conta no Polo. Polo Sedan 2006, completo também, R$ 24,900. Liga agora, eu tenho informações que eu senti, o código diário é 33, o telefone. R$ 278-2094. O celular? R$ 8405-4105. É isso aí, obrigado a você, Cidinho. Ótima tarde e bons negócios. Vamos lá, próximas ofertas. Um estoque variado, novos e usados, do jeito que você quiser. Está aqui na... Fabe aonde? Vega Automóveis, como é que vai? Tudo bem com você? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado, você querida. Vamos lá para as ofertas de hoje, pode ser, Giovana? Vamos começar. Primeiro carro. Com força total S10 LTZ, cabine dupla, Flex 2013, R$ 78,900. Muito bem, agora é um Corolla. Corolla XLI 2011, entrada, mais parcelas de R$ 1.127. Agora é um Honda Civic. Carro maravilhoso, LXS 2007, completíssimo esse carro. Entrada, mais 60 parcelas de R$ 850. Muito bem, agora o que é? Gol Trend, é isso? Gol G5 Trend 2010, entrada, mais 60 parcelas de R$ 534. Unway Economy. 2010, entrada, mais 60 parcelas de R$ 499. Muito bem, agora o que é? Um Corsa? O Corsa Milênio 2002, um carro para a família, muito confortável. Uma entrada, mais 48 parcelas de R$ 469. Lembrando que no preço à vista nós temos um desconto aí, nós podemos fazer uma gracinha, não é isso, Giovana? Tem uma choro nela. Com certeza, com certeza. Muito bem, liga agora, eu tenho informações com a Giovana, o código de L33, o número é? 3212-6600. Ou pelo celular. Vou falar com um de nossos consultores, ou diretamente comigo, vai ser um prazer atendê-los. No meu celular, 9163-1085. Giovana, obrigado você pelas suas informações, ótima tarde e bons negócios, tá bom? De nada. Vamos lá, próximas ofertas. Aluguel de veículos e lava-jato tá limpo. Aluguel de veículos populares ou de luxo, picapes e muito mais. Comodidade, segurança, conforto e facilidade na hora de alugar um carro. Quer cuidar bem do seu veículo? Deixe com a gente. Serviços de cristalização e pinturas com material importado de uso das grandes marcas mundiais. Limpeza e higienização de bancos em couro jamais visto antes. Polimento de faróis e lavagem de motor a seco. Conheça nossos serviços. Aluguel de veículos e lava-jato tá limpo. Rua São Paulo, 133 Centro Valadares. Telefone 3275-1005. Look Pneus, alinhamento, balanceamento e todo tipo de pneus para automóveis, motos, picapes, caminhonetes, caminhões, tratores e máquinas. Novos ou reformados, nacional ou importado de todas as marcas. Aqui você encontra o maior estoque da região. E atenção motociclistas, pneus para motos em até 12 vezes no cartão é só aqui na Look Pneus. Look Pneus. Rua São Paulo, 935 Centro Governador Valadares. Telefone 3271-4431. Colégio Rúbia Coelho. Com proposta pedagógica que visa o crescimento global do aluno, valorizando a formação de ideias, análises, a crítica e a criatividade. A melhor escolha faz toda a diferença. Ligue 33-3221-0928. O Grupo Rodo Olho traz mais ofertas para vocês esta semana. Óleo Mobil 4 Tempo, R$ 13,00 o litro. Óleo Texa 4 Tempo, R$ 10,00 o litro. Óleo Semisintético, R$ 15,00 o litro. Aditivo para combustível Orbe, a R$ 10,00 a unidade. Elf Rei do Óleo, na Avenida Tranquedo Neves, 377, esquina com a Avenida do Contorno, no bairro Esperança. Com o telefone 3276-7272. A Rodo Olho, na Avenida Rio Bahia, 617, no bairro Vila Isa. Tô de volta mais uma vez, agora eu falo daqui, você sabe aonde, da Via 13 Veículos. Não é isso, Vinícius, como vai você, tudo bem, cara? Mas fala no microfone que fica mais fácil. Ah, tem que falar no microfone? É no microfone, é aí que funciona. Eu achei que eu tinha microfone sem fio, cara. Não é Maria não, mas é cheia de graça, né? Vou te contar. Hoje eu tô alegre, tô alegre. Isso pega mal. Eu tô um cara... Ah, isso pega mal, deixa eu ter gosto de alegre falar. Meu cabelo não é pintado, vamos vender carro. Não é. Primeiro carro que eu tenho é a picape-estrada. Picape-estrada é aquela ali, é 1.4, cabine dupla, 2012, gente. Hoje é 40 mil reais. Ponto. Ponto 2008, 1.4, completinho, mais banco de couro, hoje é 30 mil reais. Fiat Uno? Fiat Uno, esse é o Vivace, né? 1.4, carro completinho de tudo, que hoje eu vou fazer a 30 mil. Gol, G5. Isso é o Gol Power, 1.6, G5. Carro 2009, hoje é 28 mil. Muito bem. Aqui eu tenho o quê? Uma Palio e Candy? Isso é uma Palio e Candy, tá? Um ponto carro, carro completinho de tudo, hoje é 35 mil reais. Logan. Isso é um Logan, 2011, 1.0 completo, hoje é 23,900. Estrada. Estrada, 2011, com ar-condicionado, 1 ponto carro, 4 de trabalho, carro de trabalho, hoje é 26 mil reais. Liga agora e faça sua conta proposta. Código diário é 36, o telefone é? 3, 2, 7, 6, 5, 4, 4, 2. Ou pelo celular. 8, 8, 8, 9, 20, 11. Obrigado você, Vinícius. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. Estou de volta e eu tenho mais ofertas para vocês. Cai os mais em contas, não é isso? Isso. Alexandre, tantas veículos aqui na Avenida JK. Exatamente. Ó, a primeira oferta que eu tenho aí, tá aí, é um Gol. Gol I, com bancos de couro, roda de liga leves, saindo essa semana por apenas 9 mil reais. Depois eu tenho o que, o Asaveiro? O Asaveiro, ano 99, 12 mil reais. A fala tem um Gol Prata? Já um Gol Prata, 4 portas, botou 1.0 por 13 mil reais. Depois outro Gol Prata? Isso, esse já é geração 4, ano 2007, 4 portas, carro aí saindo apenas por 17 mil reais. Mas se quiser financiar, estarei fazendo financiamento sem entrada essa semana. Muito bem. Aqui eu tenho o que? Um Corsa Sedan? Um Corsinha Sedan, um motor 1.6, carro completo também, ano 96, saindo apenas por 12 mil reais. Mas agora tem um Palio? Palio, ano 2007, Fire, Flex, 4 portas, carro também completo, saindo apenas por 17 mil reais. Aí, liga agora e fale com a fera aqui, ó. O código de A é 33, o telefone é 3225. 4547. Ok, tem o celular também que fala com você. 99053887. Obrigado você, Alexandre, ótima tarde, bons negócios. Vamos lá, próximas ofertas. Shop Car, som e acessórios. Tudo em equipamentos e seu automotivo. Serviço de elétrica, máquina de vidro, regulagem de portas, polimento de faróis, capotaria, hidratação de bancos em couro, alarmes, travas, tudo para o seu carro. Shop Car, som e acessórios. Aqui você encontra o melhor em som e acessórios para o seu carro. Rua Barachá Floriano, 1931, bairro de Nurdes, Baladares. Telefone 3221-3202. Shop Car, som e acessórios. Centro de Formação de Condutores Progresso. Professores altamente qualificados. Salas de aulas climatizadas. Veículos novos. A Autoescola Progresso tem o maior índice de aprovação da região. E atenção, você que mora nas cidades próximas a Mendes Pimentel, aqui também tem Autoescola Progresso. Não perca mais tempo ou dinheiro. Venha para o Centro de Formação de Condutores Progresso. A sua melhor opção na hora de tirar carteira de habilitação. Agora com simulador de direção. Israel Pinheiro, 3817, bairro de Nurdes. Telefone 3221-1271, Governador Baladares. E Avenida Matheus Molim, 90, Mendes Pimentel. Telefone 3246-1998 ou 8815-5882. Estou de volta com mais ofertas para vocês e eu falo aqui da evolução multimarcas. É isso mesmo? Tudo bem com você? Tudo bom, Kenneth? Esse é o Júnior. Vamos lá para as ofertas de hoje? Vamos lá. O primeiro carro que eu tenho é o que? É um Kia, é isso? Isso, um Kia Cerato. 2012 esse carro, manual. Está na faixa de R$ 45.900. Paleoadventura. Paleoadventura 2005, completa esse carro, Kenneth. Na faixa de R$ 21.900. R$ 21.900. Polo Sedan? Polo Sedan, 2007, carro muito procurado. Daí na faixa de R$ 26.900. R$ 26.900. Agora o que é? Gol? Isso, um Gol G5 1.6 com A esse carro. Lembrando que ele financia 100% na faixa de R$ 27.500. Depois é outro Gol. Isso, um Golzinho em bola. Olha o preço desse carro, Kenneth. R$ 6.500, R$ 97. MI motor AP. Muito bem. Depois eu tenho uma... Isso, uma Brose, é. Brose SD, R$ 7.900. Muito nova essa moto também. Fica agora, eu tenho informações com o Júnior. Código de A33, o número é? 3279-9000. Ok, ou pelo celular. É 8838-9899. Obrigado a você, Júnior. Ótimo pra tarde, bons negócios. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, próximas ofertas. É, final do programa TV Car. Eu volto amanhã, não preocupa não. Eu trarei mais ofertas pra vocês. Inclusive, lembrando que as ofertas também de Teoflotone estão, olha, deixando a gente hum, de queixo aberto, não é isso? A Total Chevrolet tem sempre uma grande oferta pra vocês. Então procure a Chevrolet antes de fazer um bom negócio nessa marca, tá certo? De Teoflotone, é Total, óbvio. Gente, obrigado a você pelo carinho da audiência. Volto amanhã, trazendo pra vocês mais ofertas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo no coração e fique agora com o balanço geral. Fique com a gente, fique na Record. Tchau, pessoal. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto